Olá amigos, estamos de volta, e infelizmente trazendo uma triste notícia. De acordo com o site de informações G1, o jogador de futebol Roraldinho Gaúcho, acaba de sofrer uma triste perda. Morreu na noite deste sábado em Porto Alegre, Miguelina Eloy Assis dos Santos, mãe do ex-jogador Roraldinho Gaúcho. Dona Miguelina, como era conhecida, tinha 71 anos e estava internada desde dezembro do ano passado após complicações decorrentes de um quadro de Covid-19. Em dezembro passado, Roraldinho usou os seus perfis nas redes sociais, para pedir orações para a mãe. Ela havia sido internada no Centro de Terapia Intensiva, do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, após contrair a doença. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Roraldinho Gaúcho. Abertura